Flor da Terra, empresa que se diferencia pelo poder de adaptar as necessidades do profissional da estética e usuários na área da saúde e beleza da face do corpo, a cosmética de tratamento. Buscando oferecer excelência e inovação em tecnologia, conta com uma equipe de pesquisa e desenvolvimento especializada em cosmetologia avançada, selecionando matéria-prima de ação comprovada, utilizando ativos cosmecêuticos biotecnológicos, importados dos mais consagrados laboratórios do mundo, tendo como garantia alta performance e resultado imediato dos produtos dermocosméticos.